Salve amante das cordas, bem vindos ao segundo vídeo da série Engatinhando na Guitarra. Solta a vinheta aí! Até quando eu vou falar essa porcaria? Solta essa vinheta aí, vai aparecer essa coisa. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre notas e acorde, pois é errado o termo olhar pro cara e falar Ah, faz a nota Mi aí. E aí o cara vai e monta um acorde de Mi. É diferente nota e acorde. Cada corda, como eu já falei no vídeo anterior, é uma nota musical. Então eu tenho, por exemplo, aqui a corda Mi, essa aqui já é a nota Mi. É uma nota musical. Legal? Então eu tenho uma nota aqui, tenho outra nota aqui, outra nota aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Tenho seis notas diferentes quando eu toco, no caso, as cordas soltas. Então isso são notas musicais. Pelo braço do instrumento estão espalhadas várias notas musicais. Se eu apertar aqui é outra, aqui é outra, outra, outra. Outra, outra, outra e assim sucessivamente. Então cada casa, cada corda é uma nota musical pra você. Agora quando eu toco mais do que uma nota junto, por exemplo, eu vou apertar aqui na primeira casa, na segunda, segunda. E eu toco essas notas ao mesmo tempo, aí eu tenho um acorde. Então um acorde é um conjunto de notas. Tipo, tem mais do que um cara junto no rolê ali. Tem o cara sozinho, é uma nota. Tem vários brothers ali fazendo o rolê junto, é um acorde. Ok? Então, essa... Então, essa... Então, mais do que uma nota sendo executada ao mesmo tempo, é um acorde. A nota sozinha é uma nota sozinha, assim. Coitada da nota. Fica triste, olhando pro céu e pensando, o que que vai ser de mim? Eu tô sozinha, com frio, com fome. É isso aí. Se você caiu de gaiato nesse vídeo, saiba que se trata do meu projeto Engatinhando na Guitarra. Onde eu quero trazer todo mundo pro mundo da música. Então, se você conhece alguém que tem essa vontade de tocar, ou que um dia comentou que quer tocar guitarra, avise pra ele sobre esse projeto. Todas as quartas-feiras vai ter vídeo para o projeto Engatinhando na Guitarra. Então, todo mundo vai poder tocar. Olha que legal. Você chegar pra alguém e falar, olha, assiste lá os vídeos do cara. Você vai aprender a tocar. E na hora que você estiver num nível um pouquinho mais evoluído, você vai assistir os outros vídeos sobre improvisação. E vai ficar feliz da vida. Porque o cara, além de ser bonito, é gostoso e ensina muito bem. Gente, muito obrigado pelo carinho. Conto com vocês deixando o like no vídeo, que é muito importante. Se inscrevendo no canal. E, obviamente, compartilhando em suas redes sociais. Marca lá quem um dia conversou com você sobre música. Que eu tenho certeza que você vai mudar a vida dessa pessoa levando música pra ela. Gente, muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima. Então, essa... Então, essa... 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 Obrigado.